Graças para as queridas aqui, pastor Sérgio, passando com um vídeo diferente, trazendo os testemunhos de alguns alunos, depoimentos de alunos que fizeram o curso à distância, tanto o básico como também o avançado, para motivar você. Às vezes você quer estudar e não consegue, fica preocupado, será que eu consigo aprender, será que eu não consigo aprender? Fica com esses vídeos aí e saiba um pouco mais sobre o nosso curso através dos alunos de 2017. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Raquel Soares. Eu fiz o curso à distância para pregadores com o pastor Sérgio e eu gostaria de dizer que, para mim, o curso foi maravilhoso. Eu sou técnica de enfermagem, sou líder de adolescentes, sou esposa, sou dona de casa. Então, assim, eu sou muito sem tempo e talvez se o curso fosse presencial eu não teria conseguido fazer. Para mim foi maravilhoso porque eu aprendi que pregar não é simplesmente você chegar no púlpito, ler um texto e discorrer sobre aquele texto, né? Tem todo um início, um meio e um fim. Toda mensagem tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E eu aprendi sobre o que cada um, a importância de cada um, né? E sobre o que falar, o que é cada um desses temas em uma mensagem. Eu aprendi também que você não deve deixar o principal, apesar de a mensagem ter uma conclusão, você não deve deixar uma coisa, um principal da sua mensagem para o final. Você deve sempre, já desde o início, falando coisas importantes, falando coisas relevantes, porque às vezes tem pessoas que vão embora mais cedo do culto. Então é importante você falar durante toda a mensagem, você já deixar bem claro sobre o que você está falando. Algumas vezes eu fiquei chateada com o Pastor Sérgio, porque eu fazia mensagem, eu achava que estava boa e sempre tinha um mais. Eu sempre precisava melhorar em alguma coisa. Então, assim, mas isso foi maravilhoso para mim, porque eu sempre dava o meu melhor, eu sempre fazia mais. Eu sempre fazia mais, eu sempre me esforçava cada vez mais. Então, assim, façam o curso, vai ser um grande divisor de águas para a vida de vocês, assim como foi para a minha. Vocês vão estar investindo na vida de vocês, na vida ministerial, na vida espiritual. Então, assim, que o Senhor Jesus os abençoe abundantemente e façam o curso à distância para pregadores. Vocês não vão se arrepender, com certeza. Graças e paz. E aí, gostando do depoimento? Raquel Soares foi uma aluna, assim, muito especial. E você viu no vídeo, ela dizendo que ficou chateada. É porque ela já tinha alcançado o patamar que o curso propunha. Mas eu percebi que ela poderia ir mais além. Aí eu comecei, assim, apertar, apertar, apertar. Mas eu quero dizer para você que foi muito bom. Raquel Soares tem uma palavra de cura interior muito forte. Ela é daqui do Rio de Janeiro, aqui de São João de Meriti. Pode convidar, ela vai ficar meio sem jeito, mas pode convidar. Ela tem uma palavra tremenda. E foi muito bom porque eu vi o crescimento dela e o potencial que ela tem. Por isso que eu apertei um pouco mais. Então, para você que está aí achando que não tem jeito, que não consegue, porque é AD, né? A escola à distância, por conta da ausência do professor, não viabiliza você aprender completamente enganada. de idade que é muito boa. Você vai se apaixonar pelo curso. Estou deixando aí embaixo o meu número no WhatsApp. Está ok? Para você estar em contato. O número é 21-97401-3287. 9-21... Perdão, 21-97401-3287. Tente em contato, bate um papo, tá? Para eu poder te explicar algumas questões, tirar suas dúvidas. E com certeza, em breve eu vou estar colocando depoimento de alunos do Ceará, Espírito Santo, teve um aluno da África também, muita gente, de muitos lugares sendo alcançados, sendo abençoados, ok? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do IPEC. Tem muitas palavras que vão te edificar, estudos que vão lhe abençoar. E ative esse sino aí do lado direito, do lado de se inscrever. Clique nesse sino aí, para que você possa ficar antenado com tudo que está acontecendo em nosso canal, ok? Beijo no seu coração, graça e paz!